O presidente da República Popular Xi Jinping vai ser reeleito na China, segundo visões de Juscelino Luz. O presidente da República Popular da China é título formal que recebe o chefe de Estado da República Popular da China, sendo um cargo altamente cerimonial e com poderes limitados pela Constituição do país. Contudo, desde 1993, a presidência do país tem sido exercida conjuntamente pelo secretário geral do Partido Comunista da China. No sistema político do país, o cargo é visto geralmente como um órgão de Estado, ao invés de um cargo administrativo, regulamentado pela Constituição chinesa. Teoricamente, o presidente executa grande parte de seu papel sob consentimento do Congresso Nacional do Povo, a legislatura nacional, e não costuma tomar medidas executivas a seu próprio entendimento e vontade. Em 2020 e 2021, enfrentará grandes catástrofes na China, tais como terremotos, tufões, seca, enchentes e outros. Desde 1993, excetuando alguns períodos de transição política, o líder político da China acumula os títulos de presidente, líder do partido e comandante em chefe do país, através da Comissão Militar Central. O ocupante do cargo, então, desempenha diversos papéis de governo de acordo com o respectivo título. O cargo foi estabelecido pela Constituição da República Popular da China de 1954 e sucessivamente ocupado por Mao Tse-Tung e Liu Shaoqi. A carreira política deste último viria a decair com a Revolução Cultural, deixando o cargo vago. As reformas constitucionais de 1975 viriam a abolir a posição, que seria restaurada somente com as reformas políticas de 1982, mas com poderes limitados pela Assembleia Nacional Popular. O atual presidente é Xi Jinping, que assumiu o governo em 2013 devido à renúncia de Wu Jintao na liderança do Partido Comunista da China, em 2012. Xi ocupa ainda os cargos de secretário-geral do Partido Comunista da China e chefe da Comissão Militar Central, o que de fato o torna o líder político do país. Entre 1982 e 2018, a Constituição do país estabelecia um limite de dois mandatos para o cargo presidencial durante a Era Mao e desde 2018, não há limite de mandatos para o cargo. Xi Jinping será confirmado para mais cinco anos de mandato como presidente da China, ou seja, será reeleito presidente da China, depois de um tempo, enfrentará dificuldades em 2022, mas também, em 2024, levará a China a se estabelecer uma das maiores potências econômicas do mundo, hoje em 2019, ocupando o segundo lugar. Será um dos líderes mais importantes do mundo em 2024. E será, muito importante tão quanto o primeiro titular Mao Zedong, 1954, portanto, em 2024, data que a China, conseguirá ser a economia mais forte do mundo, ocupando o primeiro lugar de destaque. Professor Juscelino Luz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto